E tem muitos por aí querendo me opiar Mas ninguém sabe fazer o seu próprio melhor E cê sabe o que eu fiz pra chegar onde eu tô Falam, falam, bola pra frente Cabeça de realidade, eu te desejo melhor Despericente, adrenalina, São Paulo, selva de pedra é bem pior Tava de canto com os mano, e umas ideias bolando Leque de vila que hoje tem tudo, tá louco Feita de rei, mas não sabe muito o que passamos Nunca foi sorte, foi Deus, que nos abençoou E tudo que eu conquistei, foi porque ele confirmou Mas nunca foi sorte, foi Deus E tem muitos por aí querendo me opiar Mas ninguém sabe fazer o seu próprio melhor E cê sabe o que eu fiz pra chegar onde eu tô Falam, falam, mas não sabe Bola pra frente, cabeça de realidade, eu te desejo Despericente, adrenalina, São Paulo, selva de pedra é bem pior Tava de canto com os mano, e umas ideias bolando Leque de vila que hoje tem tudo, tá louco Feita de rei, mas não sabe muito o que passamos Nunca foi sorte, foi Deus, que nos abençoou E tudo que eu conquistei, foi porque ele confirmou Nunca foi sorte, foi Deus, que nos abençoou E tem muitos por aí querendo me opiar Mas ninguém sabe fazer o seu próprio melhor E cê sabe o que eu fiz pra chegar onde eu tô Falam, falam, mas não sabe Bola pra frente, cabeça de realidade, eu te desejo Despericente, adrenalina, São Paulo, selva de pedra é bem pior Tava de canto com os mano, e umas ideias bolando Leque de vila que hoje tem tudo, tá louco Feita de rei, mas não sabe muito o que passamos Nunca foi sorte, foi Deus, que nos abençoou E tudo que eu conquistei, foi porque ele confirmou Nunca foi sorte, foi Deus, que nos abençoou